Olá, pessoal! E aí, gente! Hoje é sexta-feira, dia de alegria e dia de brincar. Porque hoje, Tia Sol, a nossa brincadeira é pra gente enfatizar a noção de dentro e fora. Então, nós vamos precisar de uma vasilha, de um saco cheio de ar. É o saquinho de mercado, gente. Saco de mercado. E de bolinhas. Nós vamos enfatizar, através dessa brincadeira, a noção de dentro e fora. Porque os escravos, Tia Solange, eles não podiam deixar nada cair. Eles faziam a colheita deles e eles tinham que botar tudo dentro dos cestos. Eles não podiam errar nada. Não podia estragar nenhum, senão ia acontecer aquilo. Senão eles iam pro tronco. Iam pro tronco e a... Pois é. Só que a nossa, o nosso dentro e fora, vai ser de uma maneira divertida, né? Muito mais divertida do que os escravos. E o que faziam, eu quero brincar. Então, vamos cantar uma musiquinha pra gente? Vamos, vamos falar em mais fantástico. Isso aí. Qual é a música, Tia Sol? Vamos lá? Eu vou, brincar agora eu vou, 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 eu vou. Pararatimbum, Pararatimbum, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Então vamos lá? Vamos. Olha, eu treinei muito, gente, mas olha... Eu também treinei, só aceitei uma vez, gente. Nós vamos colocar as bolinhas, que vão simbolizar a colheita. Tem que colocar a bolinha em cima do saco. Ai, meu Deus. E tem, ó, bater no saco pra poder acertar a bolinha. Eu acertava a trilha, minha gente. E aí, Tia Paul. Acertou. Ah, agora, minha palha é o treino. Ih, Tia Paul, foi fora. Bora. Bora. Estou ruim. Ih, você acha de ficar. Ah, foi longe. E aí, Tia Paul, olha, eu tô ganhando de você. E aí. Poxa. Quase. Tia Paul. Deixa eu ver aqui, né, meu Deus. E aí, tá. E aí, olha só. É, a minha colônia foi pra fora, gente. Olha, que legal essa perfeita. Eu perfei duas bolinhas dentro do cesto, dentro da vasilha, certo? E as outras estão fora. Fora, porque elas não caíram dentro do meu local destinado, não é, Tia Paul? Exatamente. Muito bem. Deixa eu agora, bota pra lá, Tia Paul, nossas vasilhas. Agora, nós vamos para as nossas atividades. Livro de Matemática, página 110. Tem lá uma música do sapo. Olha o sapo dentro do sapo. O sapo com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Não é música. É um traga-língua. Olha o sapo dentro do sapo. Olha o sapo com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Nossa, quase. Essa aí foi pior do que o outro. Pois é. Aí, nós vamos observar a cena aqui. Tem uma caixa com vários brinquedos, peteca, um balde, uma boneca e um carrinho. Aí, tá assim. Quantos brinquedos há dentro da caixa? Nós vamos contar quantos brinquedos tem dentro da caixa e colocar um numerozinho aqui. Depois, quantos brinquedos há fora da caixa? Eu vou contar os que estão fora da caixa e vou colocar um numerozinho aqui dentro do quadradinho. Desenhe fora da caixa dois brinquedos que você gosta. Então, vocês vão desenhar mais dois brinquedos aqui que você goste, tá bom? Outro. Página 111. Olha aí o cesto, o cesto dos escravos. O cesto, aqui simboliza a colheita dos escravos, ó. Desenhe seis laranjas dentro da cesta. Então, ó, dentro nós vamos desenhar seis. E depois, ó, vocês vão pintar as maçãs que estão fora do cesto. Hum, mas vai ficar bonito, hein? Pintar a maçã bem bonito, né? Pintar a maçã bem bonito, né? E por último... Ah, uma casinha. 112. Hum, aqui ó, tem um menininho triste dentro de casa. Tá doente, né? Às vezes a mamãe não deixou pintar tão bem, né? E tem duas crianças fora da casa, tá? Vamos prestar atenção no que o livro está mandando fazer. Rebeca e Catarina estão brincando. Paulo está doente. Ah, tia Paula está doente. Circule a criança que está dentro da casa. Hum, só tem um menininho. É só o Paulo, né? É só o Paulo. E depois, ó, vocês vão desenhar e pintar um sol, uma nuvem e pássaros fora da casa. Porque não tem sol, nem nuvem, nem pássaro dentro da casa. Ah, não tem mesmo. Mas vocês vão desenhar, ó, fora pássaros, sol e nuvem. Ah, ele formou um sol. Bem bonito. Isso aí, fora da casa. Um dia de sol. Muito bem, até porque o dia tem que estar ensolarado ou dublado para poder brincar. Não pode estar chovendo, né? Você vê, ela não nasce. Isso aí. Tá bom, gente? Tchau, gente. Me diverti muito. Ah, eu também.